Música No campus 1 da UFPB, muitas vezes é comum encontrar preguiças nas ruas e calçadas. E para dar mais segurança a elas, a gestão ambiental da UFPB implantou pontes ecológicas artificiais. Nos fragmentos de mata da UFPB está sendo realizado monitoramento e manejo de preguiças por estudantes de biologia. A gente anda tanto nas bordas da mata quanto dentro da mata para verificar a altura que essas preguiças usam das árvores, a gente chama de estratos vegetais, e também verificar quais são os comportamentos exibidos para preguiças. O intuito disso é verificar basicamente essas estruturas que são utilizadas e como elas são utilizadas para gerar estratégias de corredores ou pontos ecológicos que sejam viáveis e sejam específicas para os animais. Caso você encontre alguma preguiça na universidade, Gibran Anderson dá algumas dicas. Mas acontece que se for necessário é melhor evitar mexer nos bichos, né, para evitar o estresse. Mas se for essencial fazer esse manejo, se você ver que não tem outro jeito, tentar manusear as preguiças pela parte de trás dela, né, então pegando nela na posição que ela tiver de costas, mais ou menos na região das axilas. E daí, se ela tiver presa em algum agrade, em algum arame, com as garras dela é legal você colocar um dedo só, que no caso, se for os dois, ela vai prender e não vai soltar, nem você querendo, porque a posição de repouso dela é justamente com a garra fechada. Daí levantar essa garra dela e transportar para um fragmento próximo, né.